E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala não é o Edu. E aí, coisando, beleza? NEO aqui. NEO aqui, no meio dos meus games que eu disse pra vocês que eu ia trazer, esses são os meus videogames antigões. Cara, isso foi uma época meio louca da minha vida, que eu comprei muitos games. Foi de trabalho, não tem nada a ver com o YouTube Money, porque muitos eu comprei, alguns eu ganhei, alguns eu consegui por uma pechincha, assim, de... Xincha? Alguns eu consegui por uma pechincha de 50 reais, tipo esse aqui. E vamos começar, eu acho que eu vou tentar começar pelas gerações, né? Eu acho que é a melhor forma de começar. Apesar de que a geração que eu queria ter aqui, que é a segunda geração, não tá aqui. Ai, meu Atari. Atari 2600. 72 jogos. 74 jogos. O primeiro videogame que eu tive, 5 anos, mais ou menos. E era um espetáculo, velho. Não tenho o que dizer. Pra mim era um espetáculo, imagina, uma criança de 5 anos, pegar um videogame, não se falava videogame, não se entendia videogame na época, era uma coisa muito nova. O primeiro era o telejogo, né? Então, por incrível que pareça, era uma coisa absurda, assim, jogar. O telejogo tinha uma pistola, hein? Por incrível que pareça. E... Cara, eu lembro que eu botava uma mesa, assim, na minha frente, botava o videogame, botava todos os cartuchos ali, e ia jogando, fazia ponto, beleza, trocava. Só fazia ponto, né? Não tinha final, os jogos não tinham final. Mas vamos começar. Deixa eu ver. Bom, acho que aqui a geração mais light aqui, já começa no Super Nintendo. Ó, tem esse Super Nintendinho aqui. Paguei 50 reais nele, cara. Tá? Muito inteiro. Pena que eu não consegui a caixa. Eu queria a caixa dele. A caixa seria muito legal. Você pode ver que aqui tá amarelo, e é uma característica muito... muito procurada por colecionadores, porque alguns Super Nintendo antigos, eles ficavam tudo amarelo, por causa do plástico que eles usavam, e que ficava amarelando depois de um tempo. O controlezinho tá inteirinho, funcionando perfeitamente, só não tem caixa, né? Esse é o único problema dele. O que eu consegui com ele também foi o seguinte. Robocop vs Terminador, Piratex, muito Piratex, tá louco. Street Fighter 2, originalzinho, os parafusinhos aqui. E Super Mario World, também original, muito bala. Depois desse, né, vamos já pro Mega Drive, que é da mesma geração. Acho que essa aí é a... Deixa eu ver, o Atari é a segunda geração, Master System terceira, a quarta geração. Então o Super NES é a quarta geração. Eu tenho aqui, esse aqui eu vou deixar pra depois. Vou falar depois. Eu tenho aqui, este Mega Drive, já com Sonic 2. Sonic 2, muito top. Cara, se tivesse um jogo que marcou minha vida, mesmo que foi Sonic 2, porque eu joguei muito ele. Então, esse aqui é a revolução dos 16-bits. Esse aqui eu acho que já era o terceiro, quarto modelo que a Tectoy lançava no Brasil, porque o videogame era muito popular. E eu consegui esse aqui também. Eu acho que também foram 50 reais, coisa assim. Eu tenho que dar aquela garimpada. Já veio com o jogo, tá inteirinho, tá 100%, assim, tá muito legal. Vou largar aqui no chão, cuidado. Esse aqui. Esse é o espetáculo. Cara, eu lembro bem, quando eu peguei essa caixa aqui, eu troquei com um amigo meu, ele gostava mais, gostava mais da caixa dele, gostava da minha e tal. A gente trocou, mas eu lembro quando eu peguei esse Mega Drive e, cara, é algo espetacular. Tudo em japonesa, caixa japonesa, eu acho ela muito mais bonita do que a brasileira. E é esse consolezinho aqui que vem dentro. E é o clássico dos clássicos, eu tinha esse controle também. Muita coisa me desfia, infelizmente. Né, bobagem, assim, a gente vendia um videogame pra tentar pegar o novo, né, e aí fazia essas bobagens. Daí, esse aqui também. Tipo, foi uns 100 reais. Cara, Sega CD. Uau! Funcionando. Tá meio empoeirado. Nem gostou a própria, não sei muito o que vai ficar feio pra mim, mas tá bem empoeirado. Também tá funcionando. E o legal, o interessante dele é o seguinte. Tu baixa as ROMs dele na internet e grava num CD, velocidade 1 ou abaixo disso. E ele roda. Porque quando foi lançado o Sega CD, nem se pensava em copiar CD, né. Eu acho que o gravador que saiu muito tempo depois do primeiro gravador de CD, ele saiu a 10 mil reais. Então vocês já imaginam, né. E, cara, gráficos excelentes, som estéreo, assim, uuuh, high fidelity, né. E tem esse aqui completinho. Claro, né, quem não sabe, o Mega Drive encaixa nele. Aquele antigo ali também. E... Ai, com cuidado, com cuidado, isso. Infelizmente, esse aqui também veio sem caixa. Né, fazer o quê? Paciência. Mas, Sega CD. Quem conhece, sabe muito bem quanto é show isso aqui. Dos games que eu tenho pra Mega Drive, esse aqui eu até faço questão de abrir e mostrar. Comic Zone. Jogaço. Completinho, ó. Manualzinho, joguinho e tal. Esse aqui também, 8 Mega, dobro de ação. Uh! Sonic 2 também, ó. Manualzinho, completasso também. Original. O cara é... Relíquia. Pra mim é Relíquia. Outro jogaço, cara. Ainda tem, ó. Ainda tem o adesivinho, sugestão da locadora. Mickeymania. Muito bom também. Sonic Spinball, mais ou menos. Né, mas... Esse aqui eu ganhei, mas é legalzinho. Alter Best. Cara, eu babava nesse jogo. Quem desejava o Mega Drive e via os comerciais na TV, tinha Alter Best, o cara se transformando. Era a coisa mais espetacular da face da Terra. Rei Leão. Muito bom. E eu tenho aqui... Eu até não peguei. Ah, não. Tão aqui. Tão aqui. Aqui eu tenho muitos joguinhos que eu ganhei, cara. Aqui tem... Cast of Illusion. Sporkster. Sporkster. Aqui tem mais um Sonic 2. Galaxy Force 2 também, muito bom. A máquina do Galaxy Force 2 nos arcades era muito top. Deixa eu ver aqui mais aqui. Outro Sonic 2. Um Aladdin que não funciona, infelizmente. É um ótimo jogo Aladdin também. Bom, essa geração 16-bits, ela tem muito jogo bom. Muito jogo bom mesmo. Vamos ver aqui o que temos mais. Vamos passar para a próxima geração. A próxima geração, eu acho que a gente tem aqui o Nintendo 64. Se eu não me engano, exatamente. O Nintendo 64 também está completinho. Essa caixa é diferente. Um amigo meu me deu a caixa. E o que tem dentro é aquele console transparente. Eu vou até abrir. Eu vou até abrir. A caixa está detonadinha. Está detonadinha, mas eu prefiro ter na caixa. Aqui, o manualzinho aqui do Super Mario 64. E o consolezinho do Nintendo 64 translúcido. Cara, olha, outro console muito babado na época também, que ele era translúcido. Era na época da modinha do iMac, né? O iMac saiu translúcido. Foi o primeiro computador translúcido. E tudo começou a sair translúcido na época. Muita gente não sabe, mas foi por causa disso. Foi uma revolução na computação e tal. Mas a gente está falando de videogame, né? Vamos fechar aqui. Beleza. Para cá. Bom, nessa mesma geração, PS1, é uma pena, cara. Eu vendi o meu Playstation 1 para comprar o 2. Coisa que a maioria deve ter feito. Um amigo meu vendeu o Neo Geo dele para comprar um Playstation 1. Imagina só. Hoje um Neo Geo deve custar uns 750 reais. É praticamente o preço do Xbox. E esse é um PS1. Inclui o disco demo do Harry Potter. Está aqui, né? Eu queria muito ter o Play 1 de caixinha. Aquele antigão, que eu acho muito top. Mas também, assim, esse lance de ter os games antigos, foi uma coisa que eu não dava importância. E depois que eu fui dar importância, eu já tinha me desfeito da maioria dos videogames. É muito bom. Já estamos na próxima geração. Gamecube. Cara, eu tinha muita vontade de ter um Gamecube. Muita, muita. Aí o pessoal diz assim, ah, mas por que não usa emulador? Cara, é teu videogame, entendeu? Sabe aquela coisa? Teu videogame. Teu videogame é... É muito legal. Eu acho que ele tem um design espetacular. Também foi... Foi na época que saiu o Mac Cube. E também muita coisa saiu em formato de cubo. Um deles foi o Gamecube. Obviamente, Gamecube. E, cara, eu achava muito legal. Eu quero conseguir o Luigi's Mansion, acho que é o nome do jogo. E os games que eu consegui pra ele foi o seguinte. Esse aqui foi um amigão meu, que tá abrindo uma loja de games, por sinal. Vai só de games usados. E o cara é fera em conseguir jogos bons e um preço legal. E ele me mandou de presente esse Mario Kart. Esse jogo aqui é muito cobiçado pra quem gosta do Gamecube. Pra quem coleciona. Eu sei que esse jogo aqui é bem cobiçadinho. Também o Lord of the Rings. Que deve tá todo solto aqui dentro. Tá solto. E o Metroid Prime. Um jogo FPS muito bom. Muito bom mesmo. Eu até instalei esses videogames aqui na sala. Numa TV antiga que eu tenho. Mas eu acabo não jogando. Então eu resolvi guardar eles de novo. E daí jogar no emulador. Eu pretendo fazer uma Game Room. Eu acho que é todo sonho de quem curte muito videogame. E tem os consoles antigos. É ter uma Game Room, né? E com certeza eu quero fazer isso. Quero ter uma Game Room com todos esses consoles bem cuidadinhos. Montadinhos. E ali pra jogar e se divertir. Aqui o... Lindão, cara. Meu... Eu vou tirar aqui esse aqui. Da caixinha, na caixinha. Né? Playstation. Esse é um Online Pack. Só que eu comprei ele no Mercado Livre. E o cara fazia uma malandragem na época. Ele vendia o Playstation 2. Sem o Online Pack. Sem essa partezinha aqui. Que é o modem, né? Mas ele anunciava só o Playstation. Eu comprei só o Playstation. Mais tarde eu consegui comprar esse aparelhinho. Que... Com um HDD Mega Pack. Muito bom. Dá pra botar um HD dentro dele. Ligar por aqui. E daí jogar a Mega Drive. Jogar os jogos direto no HD. Bah, eu lembro que foi muito bacana isso. Foi muito show. Esse videogame tá inteirinho. A caixa não tá tanto. Eu vou acabar detonando a caixa não. Beleza. E... Cara... Esse aqui eu gastei. O Play 1 eu joguei pra caramba. Mas esse aqui... Eu devo ter mais de 100 jogos. Com certeza. E devo ter jogado uns 20. Os portáteis. Bom, portátilzinho PSP. Também tenho PSP. Joguei muito PSP. Principalmente na época que eu comecei a namorar. Já que a minha namorada morava numa cidade que ficava 4 horas de distância. De gramado, né? Santa Maria. E... E daí... Eu comprei o PSP pras viagens, assim. E, cara... Valeu muito a pena. Ainda vale muito a pena. Eu jogo ele. Eu acho muito bom. Muito prático. Eu jogo o... Patapum. Patapum. Joguei Patapum. Terminei Patapum. Que eu acho muito divertido. Eu acho ele muito gráfico, assim. É muito... Pessoal que trabalha um pouco com design, eu acho ele muito vetor, assim. Muito... Muito top. Terminei Patapum. Joguei um pouco do 2. E... Daí depois... Trabalho. Essas coisas a gente começa a deixar de lado, infelizmente. Nintendinho DS, que eu comprei, Refurbished, na Dio Xtreme. Tem um preço muito bom lá. Veio inteirinho. Novinho, novinho. Refurbished, como o pessoal que não sabe muito bem o que significa, é um console que deu problema, voltou pra fábrica. Eles trocaram as peças e... Ficou novo. Basicamente isso. Só que eles vendem mais barato. E, obviamente, eu comprei. Muito divertido. Eu digo que... Os jogos bons do DS são aqueles que tu usa caneta. Aqueles que tu tiver que jogar que nem minigamezinho, eu acho uma bosta. Se tu quer um portátil com touch, então usa o touch, né? E um acessóriozinho que eu praticamente não usei. Comprei de curioso porque eu acho que foi tipo uns 5 dólares. Que é esse Guitar Hero On Tour Modern Hits. Que é muito legal. Encaixa no DS. Encaixa no DS pra dar aquelas dedilhadas assim. Ah, fez coisa. Fez coisa. No fim, eu comprei. Pra aquela coisa tipo assim... Tu comprou pra quê? Eu tenho. Por isso. Então tá, pessoal. Eu acho que... Já deu pra ver todos os games que eu tenho. Claro que eu tenho Xbox aqui, né? Não posso deixar de lembrar do Xbox. Tem os meus jogos aqui atrás. Que eu vou... Eu vou fazer um cortezinho aqui. Enquanto eu tô falando, vocês devem estar vendo os jogos agora. E... É isso. Queria compartilhar com vocês... Os... As minhas relíquias, né? Que eu guardo com muito carinho. E que eu pretendo botar numa salinha pra jogar ainda. Pra fazer umas coisas legais. Agora com o PC eu até vou aproveitar mais os emuladores pra poder reviver esses... Esses jogos. E de repente até trazer alguma coisa pra vocês verem também. E... Aceitando doações, tá? Beleza? Não posso deixar de dizer, né, cara? Eu curto muito todos os videogames. Curto muito os videogames antigos. Eles fizeram parte muito importante na minha vida. Na... 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 Na minha formação. Até como pessoa. Porque afinal de contas... O videogame é uma coisa que te faz pensar muito. É uma coisa que... Que te faz ter muita ideia. Principalmente pra quem trabalha com criatividade. Coisa tem... Tem referenciais impressionantes, assim. Muita gente às vezes não percebe. Mas... Esses videogames... Todos fizeram parte importantíssima na história... Que a gente tem até hoje dos games. E quem não sabe disso... Tem que pesquisar. Porque vale muito a pena. Eu fiz esse vídeo... Obviamente... Pelo... Belíssimo resultado que vocês me deram. No vídeo... Sou jogador de videogame. Eu fiquei... Cara, eu fiquei... Muito feliz com os comentários de vocês. Eu fiquei impressionado, assim. Cara... O pessoal botou comentários... De amor ali. De amor. Eu fiquei impressionado. Não teve... Cara, não teve um comentário... Fierce. Que é uma coisa difícil. Nenhuma bobagem. Apenas um cara... Disse que era jogo de criancinha. Paciência, né. Coitado. Metal Gear Solid. Lá no Nintendinho 8-bits. Não vou nem comentar nada. Mas um cara... Tudo bem. Talvez eu não tenha entendido o recado. Mas ainda está em tempo. E... Cara... Todo mundo dizendo... Dos seus... Dos seus games prediletos. Dos seus consoles. Gente me agradecendo. Que eu mostrei o Streets of Hedge. Que era um jogo que o cara... Não sabia mais qual era o nome. Queria achar. Gente que foi ligar seu videogame de novo. Para eu jogar. Cara... Muito legal. Muito obrigado por ter esse feedback. Tão bom de vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Aquele like. Aquele favorito. Deve ser um F. Imagina que é um F. Tranquilo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.